Olha só, o PIX está completando dois anos e se consolidou como o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros, sabia? Mensalmente são mais de 2 bilhões de reais em pagamentos via PIX. Já são dois anos de uma modalidade de transferência e pagamento que veio para ficar. O PIX se tornou uma realidade para milhões de pessoas que optam pela agilidade e distância das taxas bancárias, fazendo parte da rotina de 60% dos brasileiros. Eu digo que o PIX a princípio foi uma excelente implantação financeira no comércio brasileiro, porque facilitou a troca de dinheiro, facilitou o acesso de resultados mais fáceis de forma geral, porque você não precisa ir no banco para estar retirando dinheiro. Você vê uma mudança comportamental no cenário econômico e financeiro. Uma facilidade, uma praticidade de se transitar moeda e logicamente você vê para o próprio governo uma redução do custo de emissão do papel moeda, né? Só ao longo desses dois anos, essa ferramenta do Banco Central já realizou mais de 26 bilhões de transações. Já movimentou mais de 13 trilhões de reais. Um método de transferência e pagamento que tem sido bem aceito pela população. Eu uso bastante, desde o começo, quando lançou o PIX, eu venho utilizando e tal, e para mim vem de grande benefício utilizar o PIX. Hoje em dia, a forma de pagamento melhor, entendeu? Facilita mais a vida das pessoas. Diariamente, assim que precisa, eu uso o tal e acessível. O PIX é uma ferramenta muito legal, né? É só como já falaram anteriormente, tem que ficar sempre atento quanto a olhar sempre na conta, né? Se já chegou o PIX, porque tem muito disso, né? De enviarem o PIX, mostrar o comprovante, mas ali é só um agendamento e não caiu de fato na conta. No e-commerce e as vendas online, a aceitação já está em torno de 81%, O que torna o PIX ainda mais atrativo para o mercado financeiro do Brasil. O PIX não tem nenhum tipo de taxação, ele é livre, então acho que é bem legal você manter esse perfil dele. Então é fácil de você manusear, qualquer pessoa sabe mexer com o PIX. Se ele vem para reduzir também os gastos do governo e não tem custo para o consumidor, tem tudo para ficar. Bom demais, né? Prático, rápido e simples.